A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? É o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. O Corinthians não é brincadeira, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. É o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. Ajuda a juíza, não está perdida. É o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. Amém. É mesmo, né? É mesmo, né? É mesmo, né? É mesmo, né? É, vai ser o outro da Jennifer continuar assim. É mesmo, né? 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 Eu cheguei 1 e 20 em casa. Jogão, hein? Eu cheguei 1 e 20 em casa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Tchau! Boa tarde! Boa! Boa! Tchau! Obrigado! Gol! 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 Olha a prova! Jogada é o que é da parte de vocês! Comenzula, junto ao pastel! Desculpa! 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 Aplausos! 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 Vamos ouvir! Vamos ouvir! Vamos ouvir! Vamos ouvir! Vamos ouvir! Vamos ouvir! O que é isso? 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 O que é isso?